E aí galera, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e eu tô aqui ajeitando uma encomenda pra mandar pra o meu brother Matheus Bittencourt, também conhecido como Negro Faia. Não Faia tipo Faia, né, tipo Faio, mas um outro Faia. E ele comprou uns livros na minha mão e eu tô ajeitando aqui pra enviar pra ele. Ele também é baiano, é baiano igual eu, fala assim que nem... Nem todo baiano fala assim, tá? E eu tô ajeitando aqui, ó, os livros são esses aqui, se liga aqui. Os Puritanos e a Conversão Massa, Desintoxicação Sexual e Evangelização Teocêntrica. Daqui a pouco tá indo aí esses três livros, aí você pergunta assim, quem é Negro Faia? Negro Faia é um artista, eu vou deixar o link pro canal dele aqui embaixo na descrição. E no canal dele, ele tem um clipe de música e alguns vídeos discutindo algumas doutrinas que tem a ver com a teologia reformada. Seja crítica de práticas neopentecostais ou discutindo os assuntos mais controversos da fé cristã. A última vez que eu dei uma olhada, ele tava falando numa série de vídeos ensinando os princípios básicos da teologia reformada. Vale a pena apreciar o trabalho desse rapaz, desse baiano, mais um. E é isso. Então tá indo aí pra ele três livros novos pra ajudar no canal, pra ajudar no seu ministério também. E fica aí uma indicação de mais um canal pra você dar uma olhada também e aproveitar o conteúdo. Mas e aí, Negro Mateus Faia? Chegou o livro? Falou!